Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e estou cursando o quarto semestre de Biologia no Instituto Federal e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a família Rosace. Por Rosace, vocês conseguem linkar, lembrar de alguma planta? A rosa. A rosa é dessa família, mas também compreende a maçã, a pera, o pêssego, a amora, a framboesa, o morango. Esses seriam os principais, mas tem muitos outros. Essa família compreende cerca de 100 gêneros e 3 mil espécies, então ela é grande. E ela também é cosmopolita. Mas o que é cosmopolita? Cosmopolita quer dizer que a planta é distribuída no mundo inteiro, que ela se adapta a vários ambientes e consegue sobreviver a eles. Eu trouxe alguns exemplares para vocês darem uma olhadinha nas semelhanças e diferenças entre eles. Então, vamos começar com a macieira. Essa daqui é a Fuji. Ela tem poucas pétalas, é uma afrodita. E a folha, aqui ó, tem que prestar atenção nesse ladinho. É um pouco serrilhado, né? Bem diferente da rosa. E aqui é uma outra macieira, que essa daqui eles só usam só para polinização, que é a maçã dela bem pequenininha. Mas é muito parecida com a outra. Poucas pétalas, hemafrodita. Só muda a folha, que é bem mais lisa que a outra, que é a Fuji. Então, agora a Amora. A Amora tem essa carinha aqui. Só que já está meia murcha as florzinhas, então eu vou colocar a foto aqui para vocês verem. A folha, que é a mais diferente. Bem diferente da macieira, né? Ela é bem mais serrilhada. E ela tem espinhos atrás da folha. Aqui, ó, os espinhos. Então, ela não vai ter espinhos somente no caule. Ela vai ter espinhos também atrás das folhas. Já a rosa. Ó a carinha dela aqui. Também é serrilhado. A folha é durinha, mas não vai ter espinhos atrás das folhas. Somente no caule. E vai ser espinhos bem maiores que a da Amora. Como todo mundo já viu uma rosa, eu não trouxe a flor dela. Mas ela tem muitas pétalas, é mafrodita, então é uma flor bem volumosa. E aqui, eu trouxe o pêssego. Só não vou ter as flores, porque já caíram. Então, eu vou colocar a fotinha aqui para vocês darem uma olhadinha. Mas também tem poucas pétalas e a hermafrodita. A folha... Aqui. Ó. Ela é quase lisa também. Bem pouco serrilhada. Então, seriam esses os exemplares que eu trouxe para vocês darem uma olhadinha. E essa família é muito importante economicamente, por causa da venda das frutas. Principalmente aqui em vacaria, a principal seria a maçã. Porque aqui, vacaria, terra da maçã. Todo mundo conhece, sabe que vende, planta, tem plantação por tudo de maçã aqui. Então, essa seria a importância econômica. Então, vamos revisar o que vimos hoje? Então, hoje vimos a família Rosace, que é uma família cosmopolita. E vimos a rosa, que tem uma flor com muitas pétalas, é mafrodita, tem a folha serrilhada, mais durinha. E é um arbusto com espinhos. A amora tem a flor com poucas pétalas, a folha serrilhada, e tem espinhos tanto na folha, como no arbusto que é. A maçã tem uma flor com poucas pétalas, a folha pouco serrilhada, e é uma árvore. O pêssego tem a flor com poucas pétalas, a folha serrilhada quase lisa, e é uma árvore. As principais espécies são a maçã, o pêssego, a amora, a pera, o morango, a rosa, a framboesa e a cereja. A importância econômica é a venda das frutas, e o aumento do cultivo das pequenas frutas nos campos de cima da serra. O vídeo de hoje seria esse, espero que tenham gostado do conteúdo, e até a próxima! Tchau!